E olha só que legal, os Criciomenses, Leonardo Cittadini e o Lucas Martins foram convidados pelos jogadores da Seleção Brasileira para fazer os cortes dos atletas no período da Copa do Mundo. E a gente sabe que a importância do cabelinho na régua, principalmente nessa época, né? A Emanuela Justino conversou com o Leonardo, que falou da expectativa agora para ir para a Copa do Mundo. Vamos ver. Os Criciomenses, Leonardo Cittadini e Lucas Martins vão bater um bolão na Copa do Catar 2022. Mas calma, não é dentro do campo não. Na verdade, eles vão fazer a cabeça dos jogadores, literalmente. É que eles são sócios de uma barbearia em Londres. O Lucas fica com a parte administrativa. E o Léo é o responsável por fazer a barba, cabelo e bigode, literalmente. Então, na verdade, o convite para a Copa do Mundo surgiu antes, né? Da gente encontrar a Seleção Brasileira na França, né? Já tinha comentado com alguns jogadores, né? Que a gente atende aqui na Inglaterra, que a gente vai estar à disposição do Catar. E automaticamente, isso aí é o convite, né? Da gente estar acompanhando alguns jogadores. E esse momento especial de acompanhar uma Copa fazendo o estilo dos jogadores, na verdade, foi uma construção ao longo do tempo, já que o Léo trabalha com isso há quatro anos. Então, na verdade, é o meu sócio, o Lucas Martins, né? Ele já trabalhava para alguns atletas aqui da Inglaterra. E através dele, eu consegui chegar a alguns jogadores. E, portanto, de jogadores, né? Cada um foi indicando um para o outro e hoje a gente ia atender alguns jogadores aqui na Inglaterra. Neymar, o técnico da Seleção Brasileira Tite, Militão do Real Madrid, Pedro, o atacante do Flamengo, Casemiro, Roberto Firmino, Fabinho, Marquinhos, são alguns dos clientes que o Léo já atendeu e acabam se tornando parceiros. parceiros que dividem também a realização de um sonho. Acredito que, para quem gosta de futebol, é um sonho ir para a Copa do Mundo, né? Então, ir para a Copa do Mundo, com certeza, não é um sonho só para mim, mas assim como todo brasileiro que gosta de futebol. Jogador sempre gosta de inventar moda e de dar tendências de cabelo, né? Será que já tem alguma previsão aí do que vai ser sucesso na Copa do Catar? Então, ainda não tem uma moda específica ou algum tipo de penteado específico, mas com certeza, né? Vai ter cortes diferentes, vai ter cortes diferenciados, mas ainda não tem nada aí. Vamos ficar na espera. E olha, a paixão pelo futebol não veio só por causa da Copa do Mundo ou do contato com os jogadores da Seleção Brasileira. Na verdade, o Leonardo é um torcedor carvoeiro raiz, apaixonado pelo Criciúma Esporte Clube e que leva o tigre no coração, mesmo estando do outro lado do planeta. Não poderia faltar, né? Por ser de Criciúma, sou cristiumense, sou carvoeiro, sou tricolor, apaixonado, não é à toa que é o melhor time de Santa Catarina. E o maior também, aqui na barbeiria de Londres, a gente tem o mascotezinho, o mascote do tigre. Sempre tem a torcida pelo Criciúma, né? Acredito que ano que vem a gente vai estar na Série A. É isso aí. Abraço, torcedor carvoeiro. Criciúma, com muito orgulho. Forte abraço. Vamos, tigre!